Salve, salve, galera! Tá começando mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Lucas Castilho e seja muito bem-vindo ao Ducão e o Eisei. Galera, seguinte vídeo de hoje, eu juntamente com o doutor Daniel Toledo, na verdade eu não, né? Mas o doutor Daniel Toledo aceitou meu convite pra responder algumas perguntas de vocês com relação ao visto EB3. Pra quem não sabe, o visto EB3 é um processo que lhe concede o green card, o tão sonhado green card. Eu sei que muitas pessoas têm dúvidas com relação a esse processo, principalmente pra casos específicos, casos de possíveis fraudes. Cara, existem tantas questões, inclusive as perguntas que nós vamos responder nesse vídeo são perguntas que vocês mandaram pra mim ou os seguidores do Lucão que mandaram pro doutor Daniel Toledo e nós pegamos algumas situações ali pra falar. Óbvio, gente, quando existe uma caixinha de perguntas, quando tem uma pergunta, de repente, num vídeo nosso no YouTube, você não consegue entender todas as situações por dentro dessa pergunta, todas as possibilidades que existem ali, todas as questões que existem por trás. Então, é difícil você dar uma resposta 100% precisa, por isso que todas as perguntas, o doutor Daniel Toledo, ele fala, olha, converse melhor com detalhes, com o advogado, mas a gente consegue trazer uma luz sobre o assunto. Eu acho que isso já facilita muito. Pra quem não sabe, o doutor Daniel Toledo, ele é um especialista em imigração, sócio da Toledo e Associados, que tem a Cris Lee como sócia. Excelentes advogados, com uma excelente reputação, requisitados por diversos canais de TV, diversos meios de comunicação, principalmente no Brasil, por serem especialistas no assunto, e ele sempre cede um tempo ali, pelo menos uma vez por mês, a gente tenta trazê-lo aqui no canal, contando sobre processos imigratórios, dando dicas pra vocês, respondendo as perguntas de vocês. Isso é muito bacana, eu fico muito feliz de ter alguém com um nível de know-how como o Daniel Toledo respondendo as nossas perguntas e é a pessoa que eu indico, que eu recomendo pra vocês. Então, não só vícios como o EB2-MW, mas também o EB3, o doutor Daniel Toledo consegue ajudar vocês, entre outras coisas, né? Se você quer vir pros Estados Unidos, o que eu mais recomendo que você faça é converse com um advogado de imigração, porque somente ele vai conseguir realmente te dar o norte que você precisa, vai conseguir direcionar você, dentro de um planejamento estratégico ali, de possibilidades que existem pro seu caso. Porque às vezes a gente fica assim, ah, não, mas o fulano fez tal processo, o ciclano fez tal coisa. Gente, cada um tem uma história diferente, cada um tem um background ali que vai realmente te ajudar ou não no tão sonhado visto americano. E um advogado, ele consegue te orientar, ele consegue te guiar. Por favor, gente, hoje em dia, assim, existem tantas formas pra você morar legalmente nos Estados Unidos, não tem a necessidade de apelar por simplesmente preguiça. Eu vejo que muita gente, quando eu vou conversar, e aí, tal, você quer falar, ah, não. Ah, não, tem que conversar com o advogado, aí tem que fazer isso, aí tem que não sei o que. Cara, nós estamos falando da sua liberdade, nós estamos falando do seu sonho, tá beleza? Então, fica ligado. Todos os links da rede social do Daniel Toledo aqui na descrição do vídeo, tá aparecendo aqui no ladinho também, pra que vocês sigam ele, pra que vocês acompanhem ele, fiquem inteirados aí dentro de assuntos de imigração, porque isso é muito importante. Eu sei que vídeo de mercado, vídeo de casa pra alugar, vídeo de outras coisas aqui nos Estados Unidos, é muito gostoso de assistir, a gente sonha. Só que sonhar, sonhar, sonhar e não fazer nada em prol do seu sonho não vai fazer esse sonho virar realidade, né? Vamos combinar? A propósito, ó, eu tô aqui num espaço que tem aqui no meu condomínio, um espaço muito gostoso, sempre assim, vazio. A piscina tem três pessoas lá, como vocês verem, vem no store sempre vazia também, agora tá mais friozinho, eu peguei um café aqui, ó, ó o cafezinho maravilhoso, caputino na verdade, porque eles colocaram essa maquininha aqui, ó, e aí você pode pegar um café grátis, você pode trazer a sua própria caneca, fazer aqui, coisa boa, eu tô usando como cenário hoje pra gravar vídeo pra vocês, e é desse jeito, tá? Fiquem com o vídeo do Daniel Toledo, respondendo perguntas sobre EB3, pra você que sonha em morar nos Estados Unidos. Tudo bom, Lucas? Obrigado de novo pelo convite, pra mim é um prazer imenso estar aqui com vocês, e com certeza absoluta vamos tentar trazer um pouco de informação pras perguntas que os inscritos mandam pra gente, então se você é inscrito aqui do canal do Lucas, deixa aqui na descrição qual a sua dúvida, qual a sua pergunta, a gente vai tentar montar um outro vídeo respondendo também a sua dúvida, se é que ela não tá aqui nessas que nós selecionamos. Vamos lá, então. Primeira pergunta, Muita, aprovado meu EB3 por uma empresa da Flórida. Três meses depois recebi meu green card. E me mudei para a Califórnia, para outra empresa. Posso ter problemas? Pode, hein? Muitas pessoas se esquecem que o visto EB3, que na verdade ele não é um visto, ele é uma concessão de green card, né? Então essa terminologia visto pra ele, ela não está correta. Mas assim a lei a chama, vamos chamar também a mesma lei que diz que visto é apenas o stamp no passaporte concedido pela autoridade consular. Então a mesma lei diz uma coisa, mas ela chama de outra. Vamos chamar de visto pra ficar fácil pras pessoas entenderem. Se você aplicou o seu EB3 por uma empresa da Flórida, pegou o seu green card e três meses depois você se mudou para uma outra empresa na Califórnia, pode sim te dar problema porque um dos requisitos do EB3 é que você mantém a vínculo mínimo consecutivo de 12 meses com a empresa que foi seu sponsor. Então toma um pouco de cuidado com isso, seu advogado deveria ter te alertado com relação a essa questão. Sugiro que você converse com o advogado que fez a aplicação desse processo, porque ele vai poder dizer pra você direitinho, olha, volta pra essa empresa, continua lá, se eles ainda te aceitarem, volta lá, resolve essa questão, cumpre esses 12 meses, depois você pode até se mudar pra uma outra empresa, mas faz direitinho pra você não ter dor de cabeça no seu EB3, certo? Segunda pergunta. Tenho uma empresa para ser sponsor, mas um dos sócios não tem documentos nos Estados Unidos. É possível mesmo assim aplicar o meu processo de EB3? Boa pergunta, excelente pergunta essa. Sim, é possível. Por quê? Quem vai fazer a aplicação do seu processo e toda a documentação e tudo mais é a empresa, não é esse sócio. E acontece muitas vezes de terem, sei lá, dois, três, cinco sócios, um deles morar em outro país, um deles não estar dentro dos Estados Unidos e estar fora porque ele mora fora, ou ele é sócio de outra empresa fora na qual ele faz esse gerenciamento. Então, não tem problema que um dos sócios não tenha green card, cidadania ou o que for. Não é importante isso, desde que a empresa tenha as condições e ela esteja legalmente registrada, apresentando os tax returns dela e tenha aí todos os requisitos do departamento de trabalho cumpridos. Se ela cumprir tudo isso e ela atender a esses requisitos, não há problema nenhum que um dos sócios dessa empresa não esteja no país ou não tenha um green card ou residência permanente. Ok? Terceira pergunta. Recebi uma proposta para trabalhar na Geórgia. A empresa disse que pode fazer um H1B para mim ou um EB3. Qual é o melhor? Bom, definitivamente o EB3, né? Porque o H é um visto temporário. Ele não vai te dar um green card. Ele não vai chegar num final de green card. Porque ele é um visto temporário. Ele é um visto sazonal. Então, ele vai ter aqueles requisitos dele e acabou aquele tempo, acabou também o visto. O EB3, não. Então, definitivamente, se você tem possibilidade de aplicar um EB3 ou um outro visto temporário qualquer, pode ser um H1, um H2 ou qualquer outro que a empresa oferecer para você, definitivamente a escolha mais inteligente é sempre ir pelo caminho que vai te conceder um green card. Vai te evitar futuro até desembolso de mais dinheiro, mais custos ou mais ansiedade ou mais estresse processual. Isso vai ser o melhor caminho para você. Então, definitivamente, H é um visto muito legal, com certeza. Se não houver outra opção, né? Se houver outra opção, principalmente se essa opção for através de um green card, vai por ele. Quarta pergunta. Tenho EB3 aprovado há seis meses e meu patrão é muito estúpido e sempre nos humilha no trabalho. Posso fazer algo? Essa é uma pergunta muito, muito, muito comum que as pessoas nos fazem. Bom, a primeira coisa que eu sugiro é você conversar com o advogado que fez o seu processo. Ele vai saber te instruir com certeza com mais propriedade do que eu, porque eu não sei quais foram os termos nos quais vocês colocaram no seu processo, tá? Mas vamos lá. Pode fazer sim. Não deve se admitir qualquer tipo de abuso só pelo fato de você ter algum visto que esteja atrelado a algum tipo de sponsorship. Isso é um absurdo. Eu vejo isso acontecer diversas vezes. Já contei aqui um caso pra vocês de uma mulher que teve um EB3 e quando ela nos procurou aqui, o marido veio falar conosco. Ela tava com um problema seríssimo porque o gerente do lugar onde ela trabalhava tava fazendo aí diversos tipos de pressão e não eram assédios não, tá? Era pressão assim, olha, você já acabou o seu trabalho? Vai lavar meu carro, por favor. Hoje é aniversário da minha esposa? Vai comprar o presente dela, por favor. Tudo fora do horário de trabalho dela e nunca era remunerado e nunca pagavam absolutamente nada. E cada vez que ela falava alguma coisa, ele virava e falava assim, olha, não se esquece que o visto da sua família tá atrelado à minha decisão aqui, tá? Isso é um absurdo. Você deve sim reportar isso e deve sim conversar com o seu advogado de imigração porque ele vai tomar as providências que são cabíveis aí dentro de cada tipo de situação, tá? Então, converse com ele, é melhor do que eu falar aqui, de repente as pessoas tomarem algum tipo de decisão, mas essa decisão depende muito de como está o seu processo, onde está o seu processo e como foi feito o seu processo. De repente você pode até se desligar dessa empresa já, mas converse com o seu advogado, tá? Vamos lá. Quinta pergunta. Posso participar de várias seletivas de EB3 ao mesmo tempo ou isto é um problema? Pode, deve inclusive, né? Porque como eu já expliquei pra vocês várias vezes aqui, o processo de EB3, ele se divide em duas fases. Primeiro a fase do DOL, que é o Department of Labor, e a segunda parte, que é a parte da imigração propriamente dita. Até o momento em que se encerra a parte do Department of Labor, ou seja, a concessão do Labor Certification, você vai poder participar de quantas você quiser. E na hora que sair o primeiro Labor, você pode pegar esse daí, desistir dos demais, pegar esse empregador seu aí e ir lá aplicar o seu processo de imigração, tá? Então participar de seletiva não tem problema nenhum, você pode participar de quantas você quiser e quem sabe uma até saia mais rápido do que a outra e você acaba entrando dentro dessa possibilidade dessa empresa. Se você tá dentro dos Estados Unidos e tem um outro visto, é muito mais fácil você participar de diversas seletivas, né? Mas se você não tem, está fora dos Estados Unidos, se você conseguir uma, agarre-se a ela, porque com certeza aí você conseguiu algo realmente atípico e que realmente é uma bênção pra você. Então segue nesse sentido, foca nesse daí e trata muito bem essa pessoa pra que ela continue te olhando para o seu currículo e olhando para a sua seleção dentro dessa seletiva de outras pessoas, certo? Sexta pergunta e última. Eu estava em uma seletiva de EB3 da empresa que trabalhava por ser L2. Entendi. A pessoa que está mandando a pergunta, ela tem o visto L2 e ela participou de uma seletiva em uma empresa na qual ela já trabalhava com autorização de trabalho do visto L2 porque possivelmente o cônjuge era L1. Possivelmente não. Certeza o cônjuge era L1. Contrataram outra pessoa, eu descobri que o dono da empresa recebeu 12 mil dólares para escolher aquela pessoa. Posso denunciar a pessoa e a empresa e a agência que fez esse intermédio? Eu até dei um sorriso aqui de irônico, né? Porque quando ele contou isso aqui, que ele descobriu que a empresa recebeu dinheiro, é típico de agência, né? Então, o que geralmente acontece nisso, algumas agências, eles têm o meio de campo ali com o RH da empresa, então eles dão dinheiro para o RH da empresa. Toda aquela estrutura de seleção, né? Publicação, seleção, tudo isso é fake, tudo isso é fraude, porque já tem um nome ali selecionado, vai ser aquele nome, já falei isso em outros vídeos para vocês. E aquele nome acaba sendo, obviamente, o selecionado pela empresa e, obviamente, isso acaba sendo uma fraude, como eu já disse para vocês, né? Mas eu vou falar uma coisa para você, que mandou essa mensagem aqui para mim, não vou falar seu nome para não te cumprimentar em absolutamente nada, mas é um dever de todo cidadão reportar qualquer tipo de fraude ou crime que ele saiba que exista, né? Você tem a obrigação de fazer isso. Então, não só você deve fazer, mas você também tem a obrigação de reportar isso para as autoridades. Então, se você descobriu, junte provas disso, pegue depoimentos de pessoas que eventualmente levaram essa questão até você, se documente, porque senão você vai acabar tendo um problema aí para cima de você mesmo, né? Se documente disso daí e entregue para as autoridades, porque realmente isso é uma fraude, isso é um absurdo, eu já tenho falado muitas vezes, tenho tentado combater muitas vezes isso, mas enfim, as pessoas acabam caindo sempre na mesma situação. Deve reportar isso com certeza absoluta. Bom, pessoal, é isso. Quem ainda não deixou a sua pergunta, deixa aqui, a gente vai tentando responder para todo mundo. Se Deus quiser, no próximo vídeo a gente vai ter ainda mais questões aí, mais perguntas bacanas que eu tenho certeza que a gente vai conseguir esclarecer muita dúvida das pessoas. Grande abraço, fiquem com Deus. Gostaram do vídeo? Eu tenho certeza que foi um vídeo esclarecedor, mas muito mais do que isso, porque talvez você tenha uma dúvida que não está no vídeo, que não foi respondida, talvez você queira um atendimento personalizado ali, conversar diretamente com um advogado, que eu acho muito legal do Daniel, é que você pode ver que ele não fala assim, me procura, ele poderia falar, olha, se você quiser mais esclarecimento, me procura, me procura. Ele fala, procura um advogado de imigração, porque o nosso objetivo, galera, de verdade, é trazer conhecimento para vocês, é tentar responder as dúvidas de vocês e, óbvio, se você precisa de um advogado de imigração, quem eu recomendo, quem eu confio e vocês sabem que eu não indico qualquer pessoa, é o doutor Daniel Toledo, que já tem parceria com a gente aqui há, sei lá, quase dois anos, diversos inscritos do Lucão já tiveram green cards, já tiveram processos resolvidos, ajudados pelo escritório do doutor Daniel Toledo. Então, você pode agendar uma reunião com ele, conversar com ele, enfim, você manda lá um direct no Instagram dele, fala que você veio aqui do Lucão, bate um papo com ele, ele fala quais são as suas intenções aqui nos Estados Unidos, que com certeza ele vai te dar um norte muito bom e ajudar você na realização do seu sonho de vir para os Estados Unidos, beleza? Grande beijo no seu coração, dedão no like, deixa aqui embaixo quais são as suas dúvidas de imigração que a gente faz um outro vídeo respondendo vocês, beleza? É nóis, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.